O homem tem medo de mostrar o rosto. O empresário conta que foi rendido por dois homens armados quando chegava com a família na porta da casa do irmão, no setor oeste, em Goiânia. Desci do carro, aí eu e minha esposa, o pessoal, dois, custou um, desceu dois e me abordaram os dois. Abordaremos, o sobrinho e a minha esposa. Eu pedi a chave do carro, pedi o celular, entreguei. Um entrou na casa e um correu no jipe que até acabou levando. Um armado com 38 e outro com uma pistola preta. Os bandidos ficaram cerca de uma hora na casa. Levaram tudo o que podiam. Televisores, joias, computador, roupas e até um cofre. Todo mundo tirou as joias, aliança, relógio, celular, da casa, roupa, televisão, computador. E até um cofre que eu não sabia abrir, que eu ia fazer tempo, estava fechado. Eu não sabia abrir e fez nós carregar o cofre. Um cofre muito pesado que foi para carregar no carro deles. 14 pessoas estavam na casa comemorando um aniversário. Os bandidos levaram o celular de todo mundo. Depois do assalto, uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho de celular e passou a localização para a polícia, que em menos de 40 minutos conseguiu localizar os assaltantes. E recebemos a informação de uma das pessoas que estavam na festa, que teve o celular roubado, que o sinal havia dado, sinal pela última vez, esse celular, pelo Buriti Sereno. As equipes de Rotam, então, se deslocaram até o local. Não existia, assim, uma precisão desse lugar, né, em que havia dado esse sinal. Então, começamos a verificar, né, nas residências, né, por baixo dos portões. E conseguimos visualizar esse veículo. Fizemos, então, o adentramento tático. E os indivíduos, dois deles, eram três, dois evadiram-se, pulando telhados, muros. Nossa equipe, então, foi atrás, o encalço desses criminosos e em lotes baldios, ali nas proximidades, nós nos deparamos com eles. Eles efetuaram disparos contra a nossa equipe. Foi necessário o revide e dois autores foram atingidos. Bruno Dutra, de 23 anos, foi preso pela polícia. Ele esperava no carro, enquanto os comparsas roubavam a família. Esse autor, esse criminoso aí, que não foi violento, que não agiu com violência no momento da nossa abordagem, simplesmente foi preso e foi conduzido aqui para o quarto DP, onde estão sendo realizados aí os procedimentos legais aí para a efetivação do seu flagrante. Os outros dois assaltantes, que entraram em confronto com a polícia, chegaram a ser levados para a UPA do Buriti Sereno, mas morreram no hospital. A vítima conta que durante todo o assalto, eles foram muito violentos e chegaram a agredir uma mulher grávida. Na casa, os caras eram muito violentos. Toda hora eu queria matar, matar, pedia dinheiro, arma, pedia tudo. E toda hora, dando coronhada, chute. Minha sobrinha grávida, eles andaram até dando uns empurão, até dando uns tapas, meio assim, umas coronhadas, assim.